Um maracujá com mais polpa e rico em vitamina C. Três novas variedades do produto, desenvolvidas pela Embrapa, têm garantido bons lucros ao produtor. A chácara pertence ao seu Nilson, que planta maracujá azedo há quatro anos. O local fica no núcleo rural Pipiripal 2, em Planaltina, a 65 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal. Com uma produtividade que chega a 40 toneladas por hectare, quase três vezes mais que a média nacional, a região virou vitrine no cultivo do maracujá azedo gigante amarelo. Uma variedade desenvolvida por pesquisadores da Emater e da Embrapa, resultado de quase 20 anos de pesquisa. Ele vai conseguir uma produtividade maior por área, ele vai gastar menos com defensivos agrícolas, que tem um impacto importante também para o meio ambiente, e ele vai conseguir um preço diferenciado na venda desses produtos no varejo. A gente tem feito um trabalho na Embrapa também para estar desenvolvendo variedades, cultivares com o maior teor de vitamina C, uma polpa mais forte, uma polpa mais alaranjada, inclusive também uma demanda para a indústria de suco no Brasil. Nesta área de 3 mil metros quadrados, seu Nilson optou pelo espaçamento adensado, ou seja, ele diminuiu o espaço entre as plantas e entre as fileiras. Desta forma, foi possível plantar três vezes mais mudas do maracujá, o que vai aumentar a produtividade. Uma dessas tecnologias que a gente tem utilizado é o cultivo adensado, que a gente aumenta o número de plantas por área. Temos utilizado o cultivo em estufas. E uma outra tecnologia que a gente tem incentivado, que tem aumentado a produtividade, é o uso de polinização artificial para também aumentar o pegamento de frutos. Neste outro espaço de 1.500 metros quadrados, estão as estufas. São 19 ao todo. Aqui, a plantação verdinha fica longe do sol, do vento, da chuva e das pragas. E o resultado é o maracujá mais brilhante, que permanece bonito mais tempo depois da colheita. Nós temos um resultado muito bom, e o produto agora ficou até mais caro. E eu estou muito satisfeito. No Distrito Federal, são 70 produtores que plantam o maracujá gigante amarelo. 54% deles são mulheres. A produtora Maria Zanin, em pouco mais de um ano, já colheu 33 toneladas da fruta. A produção foi vendida para feiras e para o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Maria está satisfeita com a renda obtida até agora, 41 mil reais. É amarelo como ouro, é ouro. Seio da Terra Seio da Terra